Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Aprendi a viver contente Em qualquer situação Sei o que é estar humilhado Sei o que é estar prostrado ao chão Já me assentei em banquetes Já estive entre amigos Já fiz a tenda no meio da guerra Ali vi tantos caídos Já me escassei pelo nome Sei o que é estar abastado também Conheço muito bem a fome Já sorri muito e também já chorei De tudo que eu preciso De tudo que eu já desejei Nada se compara contigo De tudo que eu sempre quis Eu só sei Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Mais do que o ar que eu respiro Mais que a próxima batida do meu coração Contigo eu posso tudo Mas não te quero pra te usar Te quero porque te amo Mais do que o ar que eu respiro Mais que a próxima batida do meu coração Contigo eu posso tudo Mas não te quero pra te usar Te quero porque te amo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti